Resumo da novela, Amor Perfeito, capítulo de sábado, de 16 de setembro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Amor Perfeito, capítulo de sábado, 16 de setembro de 2023. Gaspar é o primeiro a depor contra Maré. Leonel se revolta com o depoimento de Gilda. Maré fica tensa com o depoimento de Albuquerque. Gilda induce o Vio a protestar contra os questionamentos que Júlio faz para Benedita. Todos os presentes se surpreendem com o depoimento de Madame Chantui. Silvio e Júlio trocam ofensas e são repreendidos pelo juiz. Leonel tem flashes de memórias durante o julgamento. Silvio tenta desmoralizar Catarina. Gilda passa mal e Silvio é afastado do julgamento, após o depoimento de Laura. Júlio interroga Beto Cavaquinho. Frei Severo se preocupa com o estado de Leonel. Norberto Carreira é chamado para depor. Leonel se lembra do crime e acusa Gilda de ter atirado contra ele.